Bom galera, esse vídeo aí que vocês vão ver agora, foi uma livestream, eu gravei ela semana passada, se não me engano, sábado passado, ou no sábado retrasado. Ah, foi um final de semana, não me recordo bem que dia foi, alguém, se alguém lembrar aí, pode deixar nos comentários aí pra galera saber melhor, e eu pôr na descrição do vídeo também que dia que foi. Mas foi um final de semana, uma livestream que eu costumo fazer, no final de semana, e a qualidade do vídeo não tá boa, porque foi a mesma qualidade que eu transmiti a livestream, então quem tava vendo a livestream tava vendo com essa mesma qualidade, que o programa que captura a livestream captura também um arquivo de vídeo no meu computador na mesma qualidade que ele tá enviando. Então ficou essa qualidade meio ruimzinha, aliás, mas é uma qualidade até que razoável, dá pra vocês verem o que tá acontecendo normalmente. Eu joguei Amnesia, um jogo que, pra falar a verdade, me decepcionou um pouco. Eu esperava uma coisa e não foi isso que eu esperava. Bom, mas chega de enrolação, vou rodar aí o vídeo pra vocês, e espero que vocês curtam. Valeu! Alguém me ouve? Não, eu quero que fique o microfone, isso é coisa idiota! Ficou? Desbugou? Obrigado, obrigado, tá? Viu? Cês tão ouvindo o som do jogo? Eu vou pôr o som do jogo, cês falam cês tão ouvindo. Cês tão ouvindo? Tá muito alto. Tá muito alto. Tá bom? Beleza, então vamo lá. Ó, nunca joguei esse jogo, tá? Só pra falar. Não faço a mínima ideia. Eu não sei se ele é bom, se ele é chato. Então, me falaram aí que ele é bom, então eu vou testar. Beleza, deixa eu... Vou fazer uma coisa aqui antes. Eu vou apagar a luz e... Não vi o que que vai dar. Vixe. É nóis que voa. Calma, tô lendo, cara. É, quero saber. Bom, assim. Tonation full. Create. Select. Ahm... Acho que tá bom assim, né? Senão vai ficar muito claro Sensibilidade vai aumentar um pouquinho Assim, ó Tá bom Vamo jogar logo Start new game Yes Vamo bem, cara Ixi Que calor Ficou 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 Meio Daniel Ficou Campa Eu acho que esse jogo não tem nada de mais, hein, cara, na boa. Como é que eu acesso o inventário? Ah, sei lá. Tá dando um lag? O que tá acontecendo? Eu acho que esse jogo era leve. Não, tá não. Por que parece que tá dando lag se não tá dando lag? Jogo bugado. Como é que eu pego? Ah. Deixa eu aumentar um pouco mais. Tá muito escuro, mano. Ah, melhorou. Ué. Isso. Jogadão. Ué. Jogadão. Ih. Ih. Ih, por que que eu tô caindo? Abre. Abre. Vai abrindo mesmo? Tender box. Tender box. Que isso? Ah, TAB é o inventário Não Crystal clear Thanks Abre Pra quê? Não entendi Por que que eu vou pegar esse capacete? Serve pra nada Sai daqui Peraí, deixa eu fazer uma coisa Eu quero jogar ele, peraí Não Vem cá Não Ah, droga Aí O que é isso, cara? Você ficou com medo do Tapete ali? O que é que está acontecendo? Tem como entrar aqui dentro? Não acredito que tem Tens? O que é isso? Não tem Eita Ouço sonhos Sonhos? Sonhos estranhos Não tem nada aqui, mano Não tem absolutamente nada Se tem alguma coisa naquele armário Fica na luz Dá pra pegar essa camisa? Não dá Mas como é que é? Eu sei que tem como pegar uma lanterna Mas não sei como que faz Eu não tenho ainda Não posso ficar no escuro Tá Já era Agora eu entrei na porta Vou voltar então Peraí Eu não posso voltar Opa Peu Então Tá Tem luz aqui, mano Eita Peguei O que é isso aqui? Tem como pegar? Não dá Tem luz aqui, mano Vai se ferrar Vai se ferrar O cara é medroso? Tô comendo de tudo Eu tenho que fazer O que é isso? Não sei o que eu tô fazendo O que é isso? Não tem caminho pra seguir Aqui é calma Tudo Não tem caminho pra seguir Vou voltar então Não posso voltar aí, ó Não tem onde ir Aí, vou ficar Eu vou voltar Acabou Não quero saber Aqui eu jogo Póra de mim, mano É, não tem nada pra fazer Não tem nada Não tem nada Vejamos que tem mais pra cá O que é isso? 19 de agosto 1839 Eu gostaria de me perguntar Quanto você lembra Eu não sei se tem alguma coisa Mas não se preocupe, Daniel Eu não posso te dizer porquê Mas conhece isso Eu escolho Mãe, por Deus O nome Alexandre De Brannenberg Um Lá É Ah, vai, 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 vai Não tem nada aqui E aí, não tem mais nada pra fazer Tem que voltar, agora tem que voltar, não tem mais nada Aonde que tá? Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Opa Tinderbox Acho que não deve ter muita Ué, peguei qualquer coisa aqui Tá, falaram que tem Ah, lanterna acaba Boa Tá, puxei, ah Tô vendo nada demais desse jogo, mano Faz o seguinte, faz o seguinte, então Você tem raiva de gente que não sabe jogar? Vai embora Você não vai fazer falta Tipo, se você nasceu sabendo jogar Se você nasceu, ou Já se zerou a amnésia, já nasci e sai jogando com tudo Eu não tô nem aí, cara Alexander, está dentro do castelo? No modo de falar Vem, traga a luz Você já foi na refinaria, não é? Eu não acredito que eu tenho Está conectado com o... O que você chamou? O Innocentum Minha caminhada mais preciosa, Daniel E ela está bem longe do mundo Olha lá, está acabando já, mano Não tem onde tem óleo aqui Não sei É, tudo branco Droga Credo Opa, posso pegar isso aqui? Posso não? Não, não posso? É um jogo mentiroso Ah Ah Ih Deve ter alguma coisa aqui então Ah Vai pra lá, mulherzinha Ok, ok, ok Tá, e aí? Tá fechando a porta Falaram que era pra ir pra direita Falaram que era pra ir pra direita Cadê? Boa Vou entrar Vá, 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 vá O que é isso? Vou continuar seguindo E onde é que eu vim? Tem uma vela aqui Ah, eu não gastei meu olho na vela, né? Ah, sai Muito burro Sai Entra na porta à esquerda Tá bom Não, eu voltei de onde sair Ih Olha, ó Tinderbox, acho que é pra vela Ih Nada Nada Outro papel Falando pra bozeira Legal, me perdi já Ah, já não passei aqui mil vezes Economizar Ótimo, tá acabando de novo Ok Ok O que você tem que ir? Ok Eles vão ter que ir É aqui E ele está Outro anlat Obrigado Ih Ah, nem nada isso Boa Droga, acende a lanterna Não, o que está acontecendo? Não, acende a lanterna Vou morrer, morri 17 de maio de 1839 Depois de deslumar a lanterna e deslumar a lanterna Para o que parecia uma eternidade Eu percebi que era descoberto Eu estava descoberto Eu caí para a terra Descoberto para o ar, tentando se concentrar É quando eu vi uma luz azul azul Meu corpo forte estava pesado Mas eu consegui descoberto para a luz da luz Ele estava esperando por mim Que isso, mano Que isso, mano Memórias alienígenas Não é possível A próxima coisa que eu posso lembrar É o sonho de escuro Estou levantado As vozes dos árabes Puxando-me para a segurança E acertado Estou acertado Estou acertado Estou acertado Um relíquio Outra porta Aqui e outra Ah, peraí Tem uns itens aqui, não? Não Não Não, não quero Tinderbox Eu quero óleo Ah Que eu não vi ainda Ah Oh, valeu 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 Aqui 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 E aí Vamos pegar os servidores trabalhando Quebra-se Frágil Mas não quebrável Com a mão Aquela ali não quebra, mano Não dá pra quebrar a parede com a mão É impossi... Tá com alguma coisa Mas... Não Ah Bom Pelo menos Será que um livro Quebra uma parede? Vamos ver Não Não É óbvio Ahn Tem alguma coisa mais pesada Que eu não Capacete Oh Não Você tem que ser swift Quando você ativar a primeira Uma Você ouve isso? Não Não Se ele parar Você tem que começar a fim Olha Tudo isso um pouco Excessivo Pá 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 Vai ter um monstro aqui? Vamos ver Será que o monstro aqui é muito feio? Acender aqui essas velas Não 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 Tem como quebrar isso aqui não? Quebra? Aê Vá 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 Livro forte hein mano Livro das estantes Peraí Tem que puxar qual? Peraí Tem muito aqui Não dá pra puxar nenhum 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 Eu puxei já Ah O livro volta mano Magulho mentiroso? Eu não tô achando o terceiro Peraí Dois Faltando um Não Peraí Deixa eu achar onde tá primeiro né? Ah Achei Peraí Vá Rápido agora hein Vai Foi? Aê Ó o bicho vindo véi Ó o bicho véi Sai daqui Fá Pá 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 Pegar a chave Ih Tem monstro aqui? Cadê? Cadê? Ó! É o Hulk que fez um buraco na parede. Não tem isso. Nada aqui. Acende. Tem como puxar, não. Ah! Acabou minha Tinder Box. Puts! Deixa eu ver se tem alguma alavanca, alguma coisa aqui, mas... Vou entrar nesse buraco então, hein. Direita? Então pera aí. Não volta lá, velho! Volta lá! Que? Ah, só um pouquinho que eu fico no escuro, o cara já fica... Mãe de medo, velho. É a mesma coisa. Ah, o Hulk teve para o mesmo lugar. Que raiva! Um labirinto Peraí que eu vou achar a saída dessa merda Essa correndo aqui Oh, tem um cara ali Oh, volta aqui, mano Aff, fugiu Noob Agora passei aqui, né Já Aparentemente É pra fugir, não ir atrás Por que, mano? Quero ir atrás dos caras Fugir dos monstros Tem que matar os monstros com 12, mano É assim Por que que o moço não morre? Não Tá errado, tá Jogo bugado Jogo cheio de lag, mano Tá acabando minha isqueira aqui Minha lanterna bugada aqui Meu caço de sal, sei lá o nome dessa bosta Ah, que raiva Não acho onde eu tenho que ir Peraí, eu tô andando em círculos aqui Que nem louco Será que eu tô andando em círculos aqui? Será que eu tô voltando? Não Deve tá voltando Que isso? O cara gospeu o sangue do nada Peraí Peraí Ih Jogo muito... Ah Vai acabar minha lanterna Vou morrer Vai à esquerda Ah, bom E monstro que é bom Tá, né Só um carinha correndo lá Todo mundo falando que é monstro Sei onde Ih Ah, acabou minha isqueira Igual morro Vou morrer Ferrou Vou morrer Vou morrer Vou morrer Ah, não vou não Não vou não Peraí, mano Isso aí dá Nossa Olha o cérebro do cara Eu tô na luz, mano Eu tô com a minha cara em cima da chama aqui, velho Quer mais luz que isso? Só se eu For pro sol Não é possível Não tá voltando, não Não tá acontecendo nada Tá Mas a sanidade não tá voltando, não Ó Ferrou Porta Que porta, mano Opa Thanks Ih Qualquer coisa aqui, hein Não, não tem nada Mas tem lá Oh Ouvir uma cobra, hein Não tenho Que isso Que intenso Achei que os bichos estavam na minha tela, velho Cheio de formiga na tela Tá Mas eu não sei onde eu tenho que ir Ah Formigueiro Dentro do meu monitor Droga Tá Mas onde eu tenho que ir Não sei Peraí Deve ter alguma coisa ali embaixo Minha lanterna vai acabar de novo Não gosto desse jogo de lanterna, mano As lanternas aqui acabam muito rápido Põe Ih Ah, de novo Ó O Metal Alchemist Você tem que arranjar um jeito de sair Boa Valeu Vou ter que virar, então Que isso aqui Alchemist Meu Ah, bom Sai daqui Que isso Ai Branco 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 Sai Isso Ah Tinderbox Show Nada Deixa eu acender uma vela aqui Peraí Pronto O que temos aqui Não Só que Tem um problema O que é isso aqui, mano? Ah Lá 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 Ah Que isso Tem um texto Dentro de uma garrafa Cuidado com um bicho sem boca Quê? Se ele não tem boca Ele não pode me morder, mano É uma coisa boa Uma coisa boa já Aí, tá vendo? Esse jogo não é tão ruim assim Como eu pensava Detalhe, mano As mãos A gente Se vira, né? Se não tem boca Já É um progresso Mas Não tirei essa madeira daqui Tirei, não Como é que a gente vai engolir minha lanterna Se ele não tem boca Tem Sai, barata Do meu monitor Formiga Sei lá Que que é isso Peraí Deixa eu ver Pior que eu não tô achando mais Onde eu tenho que ir Acho que Deve ter alguma passagem aqui, né? Nesses livros Opa Olho E Eita Eu faço com isso aqui nada Eu tenho uma chave Então quer dizer que eu tenho que abrir uma porta Ah, vá Gavetas Onde tem gavetas? Tem muitas gavetas aqui nesse jogo Peraí Opa, tem um baú aqui Dá pra abrir? Ah, então vai se ferrar Aqui tem as gavetas Não, não tem portinha nenhuma aqui Peraí, deixa eu ver se eu acho essa porta Ah Achei Peraí, é isso aqui? Não, isso aqui é um Tinderbox Jogo bugado Ah É isso aqui, então Mas o que que é isso, mano? Eu vou nesse negócio e não acontece nada Um dia eu retornarei Não sei o que tem lá, meu amor Ah, não será possível ir embora Ah Quando eu encontrar eu mesmo fazendo coisas horríveis Eu me confortarei em você O que que é isso? Eu tenho que usar a chave aqui, não Ah Vai esperar, então Tá, eu tenho que achar outro igual a esse Vamos lá, então Deve ter uma cobra dentro desses barril Ah droga, esqueci de encendê-los Baratas Tipo Resident Evil 5 Que você quebra o baio, você é uma cobra de dentro do baio Bom, eu tô rodando aqui, não tô achando nada Então eu vou voltar, hein Ali do lado das escadas Não tem nada do lado das escadas Ou tem Tem umas pedras aqui, toda bugada Ah cara, você é muito medroso, véi Fica um pouquinho escuro Você não vai morrer Fica um pouquinho escuro Que merda Tá difícil, hein Hum, ficou complicado do capeta Terror que é bom nada Oh, pior, mano Acho que rende mesmo Porque Difícil, hein Vai demorar mil anos pra zerar esse jogo Minha lanterna vai acabar de novo Deixa eu ficar um pouquinho aqui na luz Ai, ai Death, troca aí Tô quase dormindo, olhando Então, cara Sei lá, véi Também Tô vendado demais Nesse jogo Aí Fala aí Death Mete A louca no bicho Que ele Se assusta Bom, eu vou rodar um pouco aqui Bom, eu vou rodar um pouco aqui Se eu não achar Eu tenho que ir Não sei o que eu vou fazer, mano Porque Porque eu não sei o que eu tenho que fazer nesse jogo Ai Vamos lá, vamos descer esse aqui Ih Ah, tá E você não Eu vou rodar um pouco aqui Ah, vai se ferrar esse jogo maldito Ah, chega Desses Onde o tirão foi? Quem importa Ok O cara é bêbado Por isso que fica tudo doido assim Tá bêbado Isso aqui é um mapa? Posso pegar? Não posso, né Mapa Vamos ver Acabando meu óleo Opa É óleo isso aqui? Nossa O que que é Coop 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 Que isso, mano A jar of coop Coop Hã? O martelo? Posso matar o monstro com o martelo Ó Já era É ó Pega essa serra aqui ó Taca na cabeça do monstro Já era Esse cara aqui é noob O mundo esbarreu aqui Vai ter alguma coisa Tenho certeza, mano Ou não Ah, droga Não devia ter feito isso Qualquer coisa aqui Não tenho mais Dropbox O que que é? Sei lá o nome Do negócio Me ouviste, DF? Não O que que é? Ah, droga Tem um baio na cabeça do cara Coitado É, fio Usou Kaioken Tudo preto Será que? Ih Sende 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 Ah, mano Ah, mano Não vou voltar desde o começo Não O que é isso aqui? Sende Sende Rápido Rápido Uh Boa Os passos O que é isso aqui? Tinder box Sende Eu vou levar esse martelo comigo Qualquer coisa Pra saber se vai ser útil Dá umas marteladas aqui O que que é? Hold on Mouse While moving And O que? Ah, entendi Isso aqui não sai When holding an object You can Click Right mouse To give you Extra punch Extra punch Extra Ah Mas ferrar Mas quem é? Google face Cadê? Ah, tá Já sei quem que é É o Fernanda O Fernando Vamos puxar isso aqui Dá pra eu entrar na porta, né, mano? Não dá não? Que isso Não dá Tem essa madeira aqui, ó Não tô conseguindo Como é que? Eita Meu olho encheu do nada Ah, acho que eu peguei um refil Algum lugar aqui Eu esqueci Onde que foi Como é que eu fiz isso? Ah, eu tenho que empurrar isso aqui Pera aí Ah O jogo não explica direito É jogo bom Não Não Ah, vai Ah, vai Oh, mas que Não dá Não dá Fundir poções Nenhuma Ah Que droga Ah, já dá pra ir já, né? Vai Passa Aí, valeu E agora Ué, mas eu não tava aqui Eu achei que eu tava aqui Lá em cima do piano Tem um copo de veneno Por que eu lembrei dessa música agora Do nada Ih Tem como subir aqui Ó, o cara pulou mal alto Não Puts Ó, tô vindo um pássaro Ih Ô Vai Não Vai Ô Não Volta aqui Volta Ah Noob Ah Agora a porra ficou séria Volta velho Gente Digita é a Sandra Nossa Nada a ver Você tem que fugir Senão morre Ah, que jogo chato, mano Curti não, hein Tá, mas eu tô esperando a parte do medo Cadê Tô jogando aqui faz mil horas Não chega Ah, o jogo é legal assim Mas tipo Se você quer jogar esse jogo buscando terror Você não vai encontrar não, velho Porque de terror não tem nada Só tem puzzle aqui Você fica se matando pra achar os bagulho Fundir as poções no pote Não dá pra fundir poção nenhuma no pote Ó, tô colocando tudo dentro do pote Aqui, ó Colocar Ó, usei um negócio que eu nem sei o que é que eu usei Aqui, ó Acho que eu usei coisa que eu não devia Onde você entrou antes? Aonde que eu entrei? Ah, no bagulho do alquimia lá Cadê? Onde que é? Eu esqueci Onde é o laboratório? Eu não sei Acho que deve ser aqui embaixo Ah, levei dano, mano Não Ih O que é isso? Atrás das escadas Atrás das escadas Não tem nada, cara Olha aqui, mano Tô falando Aí mesmo? Aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Atrás das escadas Tá Tô aqui atrás O que eu faço agora? Volta Não sei se vocês estão falando Atrás das escadas Atrás da escada é aqui, mano Onde que é? Atrás das escadas Não Volta Volta Beleza Vou voltar então Aí Não Ah Que droga Reto pra onde, mano? Correndo aqui que nem louco E vai acabar meu combustível aqui Agora vai em uma mesa Tá Vou em uma mesa Ah Achei uma guiete aqui Ó Já sei o que eu tenho que fazer agora Vou pegar isso aqui Vou aqui Não Pega Pega Caos É guapopote, né? Não? Não vai, ó Go Go aqui, mano Fica apertando Tá bom Tô apertando aqui, ó Não tá acontecendo nada Tá Ae Boa E ae Vamos dar aqui E vamos virar essa manivela O que eu tô falando, velho Four different Ah, cada pulo é um maldito, mano Que merda Pô, vamos detonar nesse jogo, hein Só tem que esperar mil anos pra poder zerar ele Aí eu faço Não vira Pressiona Pera, mano, eu não sei o que eu tenho que fazer Girar o mouse Como assim? Não vai, ó Não vai Ah, não dá Eu preciso de quatro Não, aqui, ó Só falando aqui, ó É Eu preciso de quatro elementos químicos pra continuar Preciso de achar mais dois Putz Tem que achar mais dois, mano Levei todo esse tempo pra achar dois Tem que girar o mouse no mousepad Mas como assim girar o mouse? Como assim? Ó, tô girando o mouse Não tá acontecendo nada Tô girando de qualquer jeito que você pode imaginar o mouse Ó, tô pedindo mais Mas não adianta Mas... Ah, não dá, mano Não curti esse jogo Na boa Eu esperava mais Coloca um filme, aí Vixe Que adianta um filme, mano? Ai, que calor Bom, vou sair desse jogo, mano Não é possível Na boa Quase morrendo aqui Yes Ai, ai Ó, que calor, velho Pera aí Deixa eu fazer um macete aqui Tirar um pouquinho de calor Pronto Ai, ai, ai Ué, tá aberta ainda a Minizia? Não Me ensina a fazer miojo Não sei fazer miojo Opa, ai, galera Tudo bom? Tudo beleza? Então, bom Hoje eu vou ensinar aqui como fazer miojo Bom, você pega aqui A água A água Esquenta Memo, memo Ai, ai, ai Faz open love de MW3 Zero exibições Que? Lembra do memo Lembro do memo memo? Lembro Lembro memo memo Aliás X1 do MW Ah, cara Sei lá, velho Deixa eu ver se tem algum outro jogo Eu queria jogar um outro jogo Mano Bem melhor que a Minizia Nossa Só que eu não tenho Eu Não tenho ele Esse vai pra próxima live stream Eu já consigo Power Ranger Nossa, quase morro nesse negócio Mano, esse jogo bugado Do caramba Deixa eu ver se eu Se eu tenho algum jogo de Play 2 Que bom Eu devo ter algum, mano Cadê minha Minha bolsa aqui Aqui, ó Mas que vento Eu não tenho Team Fortress Team Fortress Olha os churros Churros Cadê os churros? Cadê os churros? Cadê os churros? Guitar Hero Windows 7 Driver CIS DBDR Que que é isso? Dragon Ball Boca item Kaixi Is Combat Ah, tá Dragon Ball Sagas Devil May Cry Fometa o Alchemist Eita, pega Ver se tem Bully 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 já testei no emulador Não funcionou outro dia Na outra live stream Não vou fazer Live stream Beleza Que que é isso aqui Emuladores Testando Que 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 tá escrito aqui Testado e aprovado Muito mais fácil Ah, vai se ver GTA Cidade de Deus Que que é isso Ué, tem um jogo aqui Tudo bugado Que 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 O jogo tá derretendo Ah, Resident Evil 1 Tem mofo Dentro do CD Tão velho que é Vista Home Premium Que Tem É, não tem um jogo Bom de Play 2 Eu tinha tanto Um jogo bom Que 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 Aconteceu Acho que eu joguei Fora Deixa eu ver Aqui que que eu tenho Vamos ver aqui Games Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Uma olhadinha Games Ah, que droga Mano, ainda falta Ah Já se ferra então Bom Eu tenho Que 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 eu tenho Não tenho nada Ovo de codorna Ovo de codorna O que é isso aqui Opa, e aí galera Tudo bom, tudo beleza Mw3 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 mesmo Mw3 mesmo Mw3 mesmo Mw3 mesmo Comer, comer Comer, comer É o melhor Para poder crescer Joga o jogo Hell of Mad God Que isso Que isso, mano Ah, droga Vamos pôr minha senha Aqui Ninguém pode ver, né Senão Não vai dar muito certo Ensina a fazer Laranja caseira Por favor Não sei O que fazer, mano Joga Mw3 Sobrevivência Sobrevivência Ensina a espremer limão Você pega um limão Aí você aperta ele Já era Não tem segredo Você espreme um limão Sem lá fritar laranja Você coloca a laranja Numa frigideira Coloca óleo Deixa ele esquentar Por 5 minutos Taca a laranja lá dentro Sai fritando Já era Mó fácil Hell of the Mad God Pera aí Deixa eu só ver É Uma coisinha aqui Pera aí Realm Esse jogo Realm Of Mad God Aí Pronto Não, pera aí Esse jogo aqui É 8 bits Isso, mano Não Bom Def ensina Faxer Café Eu não sei Faxer Café Bom Eu queria agradecer Se você acompanhou A live stream Até agora Me aguentando Por mais de 1 hora 1 hora e 8 minutos Mais precisamente Vai dar 1 hora e 9 minutos Agora de vídeo Então muito obrigado Por ter assistido A live stream Até o final Clica aí no gostei Para ajudar Como sempre E as live streams Para quem não sabe Eu faço elas No final de semana Geralmente Não todo final de semana Mas de vez em quando Eu faço uma live stream Tá Uma live stream É isso E Bom É isso aí Valeu E até o próximo vídeo Fui É isso aí A CIDADE NO BRASIL